Me parece muito, uma mãe não imaginava Que eu ia nascer tão bela, bela ex-camarada Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim Sempre bela, como eu sou bela Quem me batizou, quem me consagrou, quem me nomeou, Gabriela Como eu sou bela, quando eu vim para esse mundo Ninguém não imaginava que eu ia nascer tão bela Bela ex-camarada Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim Sempre bela, como eu sou bela Quem me batizou, quem me nomeou, quem me consagrou, Gabriela Como eu sou bela Até a próxima Tchau